Olá! Oh! Estamos de volta. Passaram a semana no armário e não disseram nada. É isto. Bem-vindos. A mais um. A mais um vlog. Estamos de volta. Só para não começar no carro, novamente, não é? Só começamos a partir de onde? Aqui. Estamos a começar o vlog daqui. Vamos a isso? Vamos a isso. Bum. É uma distância entre ti e mim. É esta distância toda. É um banco. Agora estamos longe um do outro. Acho que vou evitar onde é. Estamos como? Como. Isso quer dizer o quê? Estamos a uma distância. Adeus. Até à próxima. Olha, estou a sair do zona. Vamos lá? Vamos lá? Primeiras impressões do parque. Estás a perguntar? Sim. Está limpo. É agradável. Está bem conservado. Sim. Têm bastantes para escrever para onde é que a gente vai. A pena as aves ainda não terem a crescer. Porque quando as aves crescer, provavelmente faz-se aqui uns belos piquenicos. Estou a fazer, assim como no príncipe real ou assim. Porque não se vê quem iria fazer piquenicos. Porque as aves estão carecas ainda. Estávamos a pesquisar aqui. Sombra, não é? Sim. Patatas. Não, a raiva está conservada. Eu acho que este parque também tem um pouco tempo. Não tem assim. Acho que só de sol. Sim, sim. Por isso é que quando as aves crescerem, começarem a fazer sombra, vai ser o ideal para as pessoas virem a pesquisar aqui. Nice. E a gente já... Estamos a gostar. Mas isto também é... Isto é horas, não é? É. Normal, a câmara de horas tem coisas... boas. Muitas obras boas. Muitas obras. A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que faz o teu estilo, não faz? Assim, este pink é muito bonito E o yellow kitty, não é? Yellow kitty Ah, então adoro, hello kitty Hello kitty Hello O que é que fazes aí em baixo? Ah, apesar de que era para eu me atirar Atire-me para aí Agarra-te Agarra-me, só me atirar Agarra-te, agarra Vai, tira-te Ah, não Ela quer ficar com todos os ossinhos Mas, não confias em mim? Tira-te Tira-te A MÁ Tira-te 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 Onde é que vamos acabar o dia? Não, não faz sentido que fique em nada, todos são prontos. Vamos ver o nosso galãozinho e o nosso café? Sim, eu vejo a galão para o teu café. Mas hoje a noite está mais frio, não está? Fica assim? Não, não fico em um carro.